A música eletrizante do trio e o intenso movimento em cada canto da cidade faz a emoção tomar conta da multidão que transforma as ruas, os bares, o ranchão, as sete ilhas em grandes palcos de alegria produzindo imagens fantásticas de brilho único, inesquecíveis. Vamos curtir o segundo dia de carnaval. Chega o domingo e com ele muito sol. O ranchão começa a ser invadido por milhares de pessoas que disputam palmo a palmo um espaço dentro da ilha, nas águas cristalinas. Você pode ver crianças acompanhadas das mães se deliciarem nas águas maravilhosas que cortam a cidade com muita segurança, é claro. A sensualidade das beldades exibidas por aqui tomam conta da cidade. São lindas garotas vindas de diversos lugares do país. E quem disse que elas não tomam iniciativa? Olha aí, elas extravasam. Dança sensual é o que não falta por aqui. Brincam, faz um retoque na maquiagem, um charme para a câmera, se expõem nas mais exuberantes posições. Realmente, elas sabem, o que é bonito é para ser visto. É como no Big Brother, pode olhar à vontade. Só olhar, só olhar, baba, baba, baby, baba, olha o que perdeu, baba, a criança cresceu. Bem feito pra você, é, agora eu sou mais eu. Isso é pra você aprender a nunca mais me esnovar. Baba, baby, baby, baba, baba, baby, baba, baba, olha o que perdeu, baba, a criança cresceu. Bem feito pra você, é, agora eu sou mais eu. Então é pra você aprender a nunca mais me esnovar. Baba, baby, baby, baba, baba, baby, baba, baba, baby. Baba, 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 baby. Baba, 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 baby. Baba, 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 baby. Baba, 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 baby. A descontração e o prazer invadem a alma dos foliões. Juntos moradores e turistas falam a mesma língua. Muito bom, muita gente bonita, vem mesmo, que dá pra curtir, legal, ótimo. Primeiro ano que vem, muito bom, hein, muito bom. Vem pra cá que o negócio, que o bicho pega, o bicho pega, hein. Correntina recebeu um considerável número de turistas este ano de 2003. Aproximadamente 30 mil pessoas. A Mãe Natureza está presente em todo momento, vivido nestes dias de folia. Mas presente mesmo, quem dá é a Banda Natureza, que sobe ao palco mais uma vez nesta tarde de domingo. O ritmo frenético é o estupim, para que jovens de todas as idades explodam em alegres passos da dança baiana. Enquanto amigos e familiares aproveitam ao máximo para compartilhar juntos os bons momentos vividos em Correntina, outros preferem relaxar se bronzeando no sol escaldante que aquece o verão baiano. Os bares vivem também momentos de intensa agitação. Esse folião meio desengonçado mostra que está fora do ritmo da dança, mas dentro do ritmo da folia. Este foi mais longe, preferiu o palco para mostrar que também sabe dançar. Esse outro não quis ficar para trás. E a galera entra na agitação. Tem opção para todos os gostos. Opção é o que não falta em Correntina. O movimento nas sete ilhas era intenso. O estacionamento estava repleto de carros de vários estados do país. Este ano, nas sete ilhas, um mini palco foi montado, para diversas apresentações artísticas. Este cantor tirava dos acordes do violão vários sucessos da música popular brasileira. Gente bonita era o que não faltava. A descontração marcava o ritmo do domingo. Aqui, toda nudez não é castigada. A nossa equipe trabalha duro para mostrar os mínimos detalhes. A poucos metros da cidade, este arquipélago é um cenário propício para os casais de namorados. Uns mais exóticos, outros exagerados demais. Esse pensa que está escondidinho. Cada ilha condiz com o seu nome. Mas todos se acabam se misturando. Em toda a parte da ilha, o que se via eram grupos de amigos. Todos aproveitando os momentos felizes por estarem desfrutando das belezas naturais da ilha. que a mãe natureza presenteou essa cidade. E com a Argentina mudou completamente, sabe? Estou adorando. O carnaval não está comportando de tanta gente aqui nessa cidade. E realmente maravilhoso. Com trios elétricos, é fantástico. A gente fica até cinco horas aí na rua. De manhã cedo vem cá curtir a ressaca aqui no Rio. Sensacional. Está de parabéns ao prefeito. Gostei demais. A noite cai sobre a cidade. E uma multidão acompanha o trio elétrico pela avenida. Aqui, a sinfonia entre a banda Novo Milênio e os foliões é mais do que perfeita. No início da segunda noite de carnaval, mais uma vez Correntina, é palco de muita alegria e descontração. O trio Oasis e a banda Novo Milênio arrastam novamente a multidão pelo circuito da folia. Essa criança no pescoço do pai demonstra que também está vivendo intensamente o carnaval em Correntina. É tanta empolgação que o Eliton vocalista da banda Novo Milênio desce da plataforma do trio. E ainda acha que os outros é que são loucos. Embaixo, ele comanda um show e se mistura com integrantes do Bloco Me Leva, dividindo a alegria e canta, o maior sucesso da banda revelação neste carnaval. E nesse ritmo, segue o carnaval de Correntina com muita animação. Um dos momentos mais emocionantes da festa fica em um dos pontos mais privilegiados do circuito. No trecho, entre final da mão única e o começo da duplicação da avenida. É quando a multidão que não quer participar dos blocos ou da pipoca tem a chance de curtir o carnaval com mais tranquilidade. O trio elétrico segue a avenida acima, conduzido pela banda Novo Milênio que arrasta o povão até o parque de exposição. Aqui, uma outra multidão aguarda a chegada do trio. Pouco mais da meia-noite, os vocalistas da Novo Milênio encerram sua tarefa neste segundo dia de carnaval. No palco do segundo circuito, a banda levada do timbal inicia mais uma noite de agitação e leva a galera ao delírio, sacudindo o chão da praça, cantando vários sucessos da música baiana. E assim, termina o segundo dia de carnaval.